Rapaziada, na semana passada eu tava de boa mexendo no meu celular, quando do nada eu recebi um SMS que dizia o seguinte Oi, a venda da Oi Móvel foi concluída. Sua nova operadora é, claro. Por enquanto, nada muda para você. Saiba mais, hein? E um site pra explicar essas informações. Primeiro eu pensei que poderia ser até uma mensagem falsa, um spam, alguma coisa assim, porque é todo português, né? Uma empresa formal mandando EH ao invés de colocar a letra E com acento. Eu achei isso muito estranho. Mas aí quando eu olhei o link, eu vi que de fato era um link da Oi. E quando eu acessei, cara, é um site muito estranho. Parece aqueles sites de perguntas e respostas prontas, sabe? É tipo assim, a Oi foi vendida? Sim, a Oi foi vendida para as operadoras Tim, Vivo e Claro. O que vai acontecer com o meu número da Oi? Agora o seu número pertence às operadoras Tim, Vivo ou Claro. Tipo assim, são informações muito estranhas, não tá um negócio muito explicado, é meio confuso. A pessoa que não entende muito do assunto vai ficar ainda mais confusa se acessar esse site. E é justamente por causa disso que eu resolvi gravar esse vídeo, porque eu quero te explicar de uma forma fácil e rápida o que vai acontecer com você que é cliente da Oi e o principal, o que vai acontecer com o seu plano. Ele vai mudar? Você agora vai ter os planos da outra operadora? É isso que eu vou te contar aqui nesse vídeo. Pra gente começar, eu quero deixar uma coisa bem clara pra vocês. Há algum tempo, tem uns dois meses mais ou menos, eu gravei um vídeo aqui no canal, também falando sobre esse assunto. Só que naquele vídeo, a gente não sabia o que ia acontecer com os planos. E é um vídeo que foi muito bem no canal, eu vi que vocês gostaram bastante. Agradeço demais ao pessoal pela moral que vocês deram, aquele vídeo pegou mais de 80 mil visualizações. E eu notei pelos comentários do vídeo, que muita gente era fã da Oi como operadora. Não tanto pelo sinal ou por ser a internet mais rápida, mas porque os planos eram os planos mais baratos. E a maior parte das pessoas comentou dizendo algo do tipo Cara, eu acho que a Oi não tá sendo vendida só porque ela tá falida, porque ela tá quebrada. Eu acho que a Oi tá sendo vendida porque os planos deles eram melhores do que das outras operadoras. E as operadoras compraram pra tirar essa concorrência assim, que era meio desleal. E pra cobrar mais caro. E isso é sempre uma informação muito ruim, né? Porque é chato. Quando você tem uma empresa que te oferece um serviço legal, com um preço justo, E essa empresa simplesmente para de funcionar. E aí você vai ter que ficar sujeito ao que as outras empresas que têm mais reclamações, Que as pessoas não gostam tanto e que cobra mais caro pelos planos, Agora vai controlar os assinantes ou os clientes da operadora que, digamos que faliu. Que no caso é a Oi. Inclusive naquele vídeo eu explico o que vai acontecer com você que é cliente da Oi, Com base no seu DDD, pra qual operadora você vai. Se você quiser assistir esse vídeo ele vai ficar no card aqui em cima. Mas se você não quiser, eu vou colocar na tela bem rapidinho aí pra vocês, Um mapa onde você consegue ver o seu DDD, E assim você vai entender pra qual operadora você vai migrar. De acordo com a cor aí roxo, vermelho ou azul, São as operadoras pra qual você vai migrar, você que é cliente da Oi. No meu caso, eu moro aqui no norte de Minas, o meu DDD é o 38, E por causa disso eu tô migrando pra Claro, né? Migrando automaticamente. Óbvio que não fui eu que escolhi isso. Até porque eu não sei muito sobre a Claro. Você aí que tá assistindo, você é cliente da Claro? Qual que é a sua experiência com a Claro? Comenta aqui embaixo, porque eu não conheço muito o sinal deles. Mas o que a gente sabe é que a Claro foi a primeira operadora A divulgar de forma oficial o que vai acontecer com os planos, com os usuários, Como vai ser a mudança, o que que muda e o que que não muda agora. E aqui a gente tem uma informação muito boa, uma boa notícia pros clientes da Oi. Porque de acordo com a própria Claro, no momento nada vai mudar. Você que é cliente pré-pago, o seu plano continuou o mesmo. Você que é cliente pós-pago, você continuou também com o mesmo plano, Pagando o mesmo valor, recebendo a conta na sua casa da mesma forma, Com a logo da Oi, tudo normal, como era a, sei lá, 3 ou 6 meses atrás. E isso vai continuar assim por um bom tempo, porque de acordo com a Claro, Nos próximos 12 meses, a migração vai acontecer de uma forma bem tranquila, Pra que não hajam problemas, não haja nenhum erro aí, Em relação ao sinal da operadora e tudo mais. Ou seja, basicamente eles estão dizendo que, pelo menos até abril do ano que vem, Você deve continuar com o seu plano da Oi, exatamente como ele funciona. O que é um ponto muito bom. Por que que eu digo pra vocês que isso é um ponto positivo? A Claro foi a primeira empresa que se manifestou falando essas coisas. Se a Vivo e a TIM tomarem medidas muito diferentes disso, Por exemplo, vai que a Vivo publica assim, A partir de junho de 2022, todos os clientes da Oi perderão o seu plano, E passarão a ficar com o plano equivalente da Vivo. Aí coloca uma tabelinha, colocando ali como são os planos. Aí o cliente que paga, sei lá, 30 reais na Oi, e tem 60 gigas, Ele vai pra um plano de 30 reais da Vivo, que tem só 10 gigas. Isso não vai valer a pena. A pessoa vai querer ligar na Claro e vai pedir a portabilidade. Vai explicar, olha só, eu era cliente da Oi, a Vivo tá com um plano muito ruim, Me colocou automaticamente nesse plano que é horrível, e eu não quero, eu vou pra Claro. Ou ainda, se a TIM fizer uma política também diferente, por aí vai, Isso vai gerar um problema, entendeu? E as pessoas não vão querer ficar naquelas operadoras. Então, se a Claro tomou a frente e determinou que ela vai manter tudo como é até o momento, né, Nos próximos 12 meses, isso é muito bom, porque as outras operadoras não podem tomar uma medida muito drástica, Diferente, porque isso dá problema, as pessoas não vão querer ficar naquela operadora. Pra você ter uma ideia, eu sou cliente da Oi e da Vivo. Quando eu colocava 20 reais no meu chip da Oi, eu ganhava 20 gigas de internet, Mais o bônus e mais os minutos ilimitados. Se eu colocar os mesmos 20 reais na Vivo, eu recebo 4 gigas de internet, 1 giga de bônus, que é válido por 7 dias, e os tais minutos ilimitados. Então, tipo assim, não vale a pena eu ficar usando a Vivo. Eu prefiro usar a Oi, porque o sinal aqui em Montes Claros é bem parecido. A Vivo tem um sinal um pouquinho melhor, mas no geral, eu consigo ter o sinal da Oi tranquilamente. E tem essa questão que eu tô falando pra vocês, sabe? Tipo assim, não vale tanto a pena eu querer ficar usando a Vivo. Ah, Rafinha, você tá defendendo muito a Claro aqui, isso é um vídeo patrocinado? Não, pessoal, eu não recebi nada de nenhuma operadora pra falar isso pra vocês. Como eu já falei, eu não tenho experiência com a Claro, pode ser que nessa migração, que agora eu sou cliente da Claro, pode ser que a Claro fique horrível aqui em Montes Claros. Mas, tecnicamente, isso não vai acontecer, porque você que já é cliente da Oi, toda a infraestrutura que a Oi já possui, ou seja, as antenas de sinal que tem na sua cidade, o sinal que você tem na sua cidade, ele vai continuar funcionando. Só que a diferença é que agora o seu chip, ele automaticamente, sem você precisar trocar de chip, trocar de plano, nada disso. Automaticamente, o seu chip agora, ele vai conseguir, ou a partir dos próximos meses, né, ele vai conseguir acessar tanto as antenas da própria Oi, como as antenas pra operadora pra qual você migrou automaticamente. Então, se você tá indo pra TIM, agora o seu chip, ele vai receber sinal, tanto da TIM, como das antenas que antes eram da Oi e que agora pertencem à própria TIM. Outra informação legal é que, segundo a própria Claro, eles receberam 12,9 milhões de clientes da Oi. E a informação que a gente tinha antes era de que a Oi tinha mais ou menos 40 milhões de clientes no Brasil. Ou seja, dá pra gente ver que essa divisão parece que ela foi feita de forma muito parecida, como se fossem 13 milhões pra Claro, pouco mais de 13 milhões pra Vivo e pouco mais de 13 milhões pra TIM. O que, no total, vai dar aí algo próximo de 40 milhões. Então, uma divisão que parece ser bem igualitária, o que eu acho bom também, né, porque, dessa forma, nenhuma operadora fica, digamos que, mais forte do que a outra, ou com uma base maior de clientes. O que é aquela história? Vocês sabem que as operadoras, quanto mais clientes elas têm, menos elas ligam pro cliente, né, porque quando elas conquistam, ou, nesse caso, ganham um cliente, não interessa pra eles o que elas vão fazer com esse cliente. Ele vai estar ali recebendo um sinal e ele que se vire com o plano que ele quer contratar. Mas a informação que mais nos interessava é essa que eu falei. Você que é cliente da Oi, todos os seus planos, todo o valor que você paga atualmente, aí por mês, seja pós-pago, pré-pago, ele vai continuar o mesmo, a sua fatura vai continuar a mesma, pode ficar de boa e usufruindo dos serviços da Oi, né, até porque eu gostava da Oi, cara, eu gostava sim por causa do preço, era muito custo-benefício, eu tinha internet muito boa, aqui em casa sempre pegou uma velocidade de 4G, boa também, tipo de 40, 50 megabits por segundo, então, era bem tranquilo pra eu utilizar. Mas e você, você gostava da Oi? Você tá feliz com a venda da Oi? Ou você acha que a Oi tinha que ter continuado com os planos? Uma coisa que eu queria muito que acontecesse, era que as operadoras, né, a TIM, a Viva e a Claro, se adequassem aos planos pra oferecer um preço próximo do que a Oi oferecia, ou serviços como a Oi oferecia, que no caso é uma quantidade muito alta de dados de internet, né, por um preço justo. Enfim, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, um abraço a todos vocês, valeu!